É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida caipira do Rocket Voltic O Voltic particularmente é o carro preferido, meu carro preferido Eu gosto mais dele até do que do Zentorno Vamos lá, tem que largar bem Bora, já larguei legal, estou em primeiro A galera aqui atrás Tem que tomar cuidado com as curvas com esse carro, porque ele não é muito legal nas curvas não Já estou na frente de uma galera Não pode perder o ponto de apertar o L3 Para soltar o fogo do carro Ih caramba Aí aterrissou legal Está desce a galera Está todo mundo ali atrás E eu demorei para soltar o negócio, os caras já estão chegando perto, estão ficando tudo na cola Eles não estão soltando aqui na curva E para soltar na curva, você tem que fazer a curva milimetricamente perfeita Aqui vai subindo Vamos lá Aqui desce de novo Aí depois sobe de novo Vamos subir até aquele paredão ali Vai, 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 vai Aí não pode deixar ele cair Se ele cair já era Enquanto ele passa no negocinho amarelo A turbina dele fica ligada Aqui já vai caindo Aí ele sobe de novo Ah, ele sobe de novo, né Eu não sei quantas voltas tem essa corrida Não parei para olhar Opa, opa Ah, não Acredito que você fez isso comigo, Rocket Ó, já estou em terceiro, velho, a galera passando O povo não perdoa não Olha lá, agora, aqui agora é só controlar Não pode deixar É porque é um all ride completamente inclinado Se der mole, ele cai mesmo Ó, os caras já terminaram Nossa, se eu tivesse me mantido um pouquinho mais Eu tinha levado essa Na terceiro lugar é pódio, do mesmo jeito Ó, mano Ó, os últimos aí Muito louco essas corridas com esse carro, cara Eu fico imaginando esse carro todo tunado Eu vou ver se eu procuro ele para trazer aqui para o canal Primeiro eu vou comprar, né Depois eu vou arrumar a grana para tunar, né Ih, o cara deu mole O carro já deve ser caro Imagina ele todo tunado, né Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês por terem visto Se está curtindo a série de GTA Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias De vários jogos também Até o próximo, valeu!